Atenção, roubada. 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 Atenção, lombada A Maria, você falou bem assim, só que faz tempo que meu pai não me falava Então o mato deve estar muito grande Mas embaixo do pé do embu, né? Embaixo do pé do embu, porque a casa tem calçado Não, em volta, assim, né? É Aí ela viu a casca da cobra na árvore No pé do embu É o caramba que o Caisar era correndo dali Por mais que ela não está ali, sabe por que tem uma época que ela troca a pele mesmo? Ela foi assim Nunca disse que não era uma cascavel, porque não tinha um chocardinho de roupa Ah não, não, ali nem Nem sabe se ali tem cascavel Mas não, só tem cobra A pessoa que não tem cascavel E ela trocou em cima do pé da árvore mesmo Mas ela trocou em cima porque Ela sai se arrastando Aí é para que ela saia Aí é um pouco tudo E aí é um pouco tudo A Cecília Mostrou pra gente Parece que na ilha eles pagaram R$170 Nessa pousada E na volta Ela falou que acha que o pessoal errou Cobraram R$130 R$130 Quatro pessoas R$130 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 Atenção Lombada R$130 R$130 A reportagem Vou até para ele voltar entre os três caminhões.